PST, 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 PST PST, 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 PST PST, 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 PST PST, 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 PST PST, 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 P Eu sou boa demais para ti, eu sei, não somos nada iguais, tu não dás e eu dei, apenas vê-te em mim uma fonte de prazer. Prazer que eu fingi, muitas vezes também tem. Não és homem para mim, eu mereço muito mais, não és homem para mim, eu mereço bem melhor, não és homem para mim, se não ouves os meus aios e só a ti tens amor. Não és homem para mim, eu preciso muito mais, não és homem para mim, tu não me dás o que tens, só tens amor por ti, não és homem para mim, nem és homem para ninguém. Não és homem para mim, eu mereço muito mais, não és homem para mim, eu mereço bem melhor, não és homem para mim. Não és homem para mim, eu mereço muito mais, não és homem para mim, tu não me dás o que tens, só tens amor por ti. Não és homem para mim, nem és homem para ninguém. Não és homem para mim, tu 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 não és homem para